Amor, amor chega Pai da graça Pai da eternidade Senhor Todo-Poderoso Alfa e Omega Estrela de amanhã Leão da tribo de Judá Raiz de Davi Sumo sacerdote Cordeiro de Deus Salvador Resgatador Ponte Entre os seres humanos e Deus A Ti a honra, meu Deus A Ti o louvor, meu Pai A Ti o louvor, Todo-Poderoso Curvamos, Senhor, nossas cabeças Em reverência ao Seu nome Em reverência à Sua santidade E reconhecendo o nosso estado pecaminoso Pai Somos pecadores e reconhecemos Pedimos o Seu perdão Purifica-te, Senhor Com o Seu precioso, incomparável Maravilhoso sangue Pai, eu te peço em nome de Jesus Abra os céus Derrama a Sua presença Úne-nos, Senhor Úne-nos, Senhor, aos céus A esta família A este irmão A este irmão que nos acompanha Vale conosco, Senhor Tudo pra honra Glória ao Seu nome Ah, meu amigo Espírito Santo Doce Espírito Pai Faça de nós a sua vontade Em nome do Senhor Jesus Cristo Nosso Senhor Amém A paz do Senhor Amados Amadas A todos que nos acompanham Louvamos a Deus Pela Sua presença Sair desse lado Que a graça alcance você e sua família Traga uma palavra de vida pra si e sua família Você que nos acompanha pelo Facebook JTVMZ Partique esse sinal Assim como pelo Facebook da igreja Mas que a Assembleia é Deus do Fajardo Partique este sinal E vamos à palavra do Senhor Que a glória e a graça do Senhor nos acompanhe Abra a sua Bíblia na primeira Segunda carta do apóstolo Paulo A Timóteo capítulo 4 E também Atos de Apóstolo capítulo 21 Nos ajuda aí querida Para Atos de Apóstolo capítulo 21 E Segunda carta de Timóteo capítulo 4 Aleluia Música Música Amém. 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 Aleluia. Lea para nós 4, versículo 7 e 8. Louvado seja o Senhor. Segunda carta a Timóteo Capítulo 4 Versículo 7 E 8 Assim diz a palavra do Senhor Combati o bom combate Acabei a carreira Guardei a fé De novo, 7 Combati o bom combate Acabei a carreira Guardei a fé Desde agora A coroa da justiça Me está guardada A qual o Senhor Justo juiz Me dará naquele dia E não somente A mim Mas também a todos Os que amarem a sua vinda A palavra do Senhor É maravilhosa Em dialeto Eu combati um bom combate Combati um bom combate Eu guardei a fé A viagem acabou A viagem acabou 21, 13 Estados apóstolos As dos apóstolos Capítulo 21 Versículo 13 Assim diz a palavra do Senhor Então Paulo respondeu De novo Então Paulo respondeu Que fazeis chorando Que fazeis chorando e magoando Meu coração Porque eu estou pronto Não só a ser ligado Mas ainda a morrer em Jerusalém Pelo nome do Senhor Jesus Tenha um bom combate Na vida Na sua caminhada Na sua trajetória São palavras escritas Por um apóstolo Por um apóstolo Chamado Paulo E essas palavras Foram escritas Ele preso Não estava no momento De felicidade Mas estava no momento De aflição Uma das grandes bênçãos Que o ser humano Tem na vida É o direito A liberdade Nada Paga a liberdade A liberdade Você não tem preço Ainda que te coloque Numa sala Com tudo De bom E do melhor Desde que a irmã O irmão se sinta preso Jamais traz paz Vale a pena Ter escassez Mas sendo uma mulher E um homem livre A liberdade Traz tranquilidade A liberdade Traz paz Seu apóstolo Paulo Estava privado Da sua liberdade Estava preso Por causa Do evangelho De Cristo Jesus O evangelho Que ele pregava Tem muitos opostos Os governos Não aceitaram O evangelho No passado Estas perseguições Continuam Até hoje A graça E o poder Do senhor Nos acompanha Já que ele Estava preso Por causa Do evangelho Sabendo que o seu filho Timoteo Era um filho Biológico Era um filho Espiritual Era um filho Porque foi ele Que passou o evangelho É um filho Que nasceu Que nasceu A ele Pela palavra Do senhor O evangelho Que o apóstolo Paulo Tinha Que fez ele Ficar preso Ele devia Escrever De lugar De Dora Timoteo Dizer Timoteo Esse evangelho Não presta Estava preso Por causa dele Fusha Fusha Para que também Você Venha onde estou Masha Biblia Escrever Paulo É diferente Ele Escrever Uma carta Que chana We Fisica Masha Espiritual A Sra Biblia Para que Biblia Para que Biblia para ser tirado a cabeça mas ele não menciona aqui nesta última carta a Timóteo esta parte da morte sabe por que ele não menciona essas partes? é que a visão de Paulo atravessou a visão de Paulo atravessou as algemas atravessou o ser cortado a cabeça a visão da Líbia vai alcançar a coroa alicia 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 a coroa Paulo, aqui na terra, estamos num campo de batalha. Alecisi, gente, tesisaleza, gulami, sabe ni, ele gandao ya kulua. Estamos num lugar de combate. Ele gandao ya kulua. Sabe o que que acontece no combate? O que o que acontece no combate? No combate é um fogo cruzado. O que o que acontece no combate? O que o que acontece no combate é um fogo cruzado. É um fogo cruzado. O que o que acontece no combate? O que o que acontece no combate é um fogo cruzado. Se você entra num combate, preparado, você morre. Ele gandao ya que o que acontece no combate é um fogo cruzado. Sabe o que acontece no combate? O que o que acontece no combate é um fogo cruzado. Quando você não dispara, o inimigo te mata. Ele gandao ya que o que acontece no combate. Ele gandao ya que o que acontece no combate é um fogo cruzado. Sabe o que acontece no combate? O que o que acontece no combate é um fogo cruzado. O inimigo não tem nada de ver com sua lágrima. Ele gandao ya que o que acontece no combate é um fogo cruzado. O inimigo não tem nada a ver com suas lágrimas Não tem nada a ver com suas lamentações Lugar de combate não é lugar de chorro Lugar de combate não é lugar de lamentação Lugar de combate é lugar de você usar o que você aprendeu Lugar de combate não é lugar de chamar a atenção das pessoas para se terem pena de você Lugar de combate não é lugar de chamar a atenção das pessoas para se terem pena de você Você quer que alguém sinta a pena de ti, como se tu estás na guerra? Não é para que te sintam pena, é para tu lutar. Tira o espírito de pobreza. Tira o espírito de coitado. Tira o espírito de coitado. Levanta-te porque estás na guerra. Se não fizeres isso, o teu inimigo te pegará. Ele te amarará. Ele te amarará. Ele brincará contigo. Você está em combate. Mas Paulo diz. Eu fiz um bom combate. 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 Você querido, eu te digo. Faça um bom combate na sua vida. E Paulo diz mais Ele esquarteia a fé Sabe Deste combate que nós temos Satanás tem algo que quer tirar de você Ele quer tirar a sua fé Porque sem fé É impossível agradar a ti Tudo isso que se levanta na tua vida Crise financeira Crise da saúde Crise dos seus negócios É para desestabilizar a sua fé É para mexer a sua fé Não está dizendo Em pleno combate eu proteger a fé Não aceitar que nada arrancasse a fé Eu peguei o escudo Eu te digo querida Não perca a fé Não está fácil Mas mesmo assim Guarda a fé Um dos grandes textos que levanta em um pleno combate é o texto do tempo É o teste do tempo Que teste é esse pastor? É o teste do tempo É o teste em que você espera a resposta E a resposta parece demorada E se cambele E se cambele E se cambele Uma das coisas que dói No mundo Espera E quando a coisa parece estar a demorar Tende a se esgotar a fé Mas eu te digo querida Todos que esperam O Senhor Chama estrago vergonhado Não vai comer café Não vai comer café Não vai comer café Não vai comer café Não vai comer Não vai comer Paulo diz Acabei a carreira Não é tira a camina A carreira é uma trajeta A trajeta Que você tem no mundo uma carreira A carreira é uma trajeta Não vai comer Você pensa que a carreira de Paulo foi fácil A carreira de Paulo foi fácil Nada ou na talanga Paulo Para o registro Você foi preso quatro vezes Paulo Ele foi preso por ter liberto uma mulher que era demoníaca Ele foi preso entre ele e Paulo Em Jerusalém Os judeus lhe colocaram contra o povo Reprovando os ensinos de Paulo Na vai anela Antijonzo tapau Foi metido na prisão A metido a contra E Caumbiri Em Cesareia Acusado de dizer contra lei Ele está contra lei Foi preso na Cesareia Ele foi preso na Roma Ele foi considerado uma bestia Ele foi considerado uma bestia É Roma Era uma bestia E o próprio apóstolo Paulo Diz que Eu tenho uma espinha Na cá Tenha uma dor E ele diz que orou o senhor Para se tirar a criadora Mas o senhor disse Que graça te basta Paulo Você pense que o trajeto dele foi fácil? Teve um trajeto de lágrimas Teve um trajeto de doenças Teve um trajeto de prisões Teve um trajeto de sentir-se Teve um trajeto de prisões Teve um trajeto de prisões Teve um trajeto de prisões O que ele faz? Ele faz o seu trajeto Perante a sua trajetória Ele fez um pouco combate E guardou a fé Antijonzo Teve um trajeto de prisões Ele é um trajeto de prisões Glória a Deus Eu vou te dizer Eu vou te dizer Não foi fácil Mas guardou a fé Não é o Mas guardou a fé Chorrou Mas guardou a fé Foi preso Mas guardou a fé A tua sua A tua sua Mas guardou a fé Mas guardou a fé Foi coluniado Mas guardou a fé Mas guardou a fé Mas guardou a fé Foi acusado Mas guardou a fé Mas guardou a fé Foi insultando Sabe por que você ser considerado uma peste hoje, você continua à acusar que se abençoe. Mas eu não faço isso eles não consigo fazer isso em casa. Faça um bom combate com a bons Moi, você então alguma coisa DJ bora comer, bora fazer isso eu não consigo mas eu não consigo 세�現ita porque você sabe o que faze um bom combate e lutar dentro da palavra como vocêื่eu a wouldn話 sabe, sabe isso Não combate isso É lutar Dentro Da Palavra É combater as desavenças Disafiar tudo Mas dentro da palavra É conquistar Mas dentro da palavra É ganhar território Mas dentro da palavra É subir Dentro Da palavra É adoecer Dentro da palavra É ter crises Mas dentro da palavra É ter sucesso Mas dentro da palavra É ter fama Dentro da palavra É perder a fama É tener É ter santo Nos tantos Então É ser Não podemos É ter sucesso Não estamos Dentro da palavra É um brazo Isso é bom combate E dizer, não vai confiar Enquanto não vai falar A respeito Ele vai formar Ele vai fazer a sua camisa Ele vai formar Para a sua qual é a minha vida Hoje, quando você vai falar Por que eu falo Por toda a dor Por uma hora 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 A vontade de ser assim conhecida. A vontade de ser relaxado que aquele que não escreve, são muito bons. A vontade de seroniado que aquele que não escreve, que a vida não escreveu. A говорит, Paulo a ri A ri, a ri, anirinze Tau a somente pra mim A irinze elimina nzena Mas todos Quanto amari a sua vinda Kambe, irinzele um kwa vula Vara, nza gacuta cayena Inika, ayai Non estamos uma morada Non estamos dupla cidadania Inai, inai ao chamu Umbiri Cidadania terrestre Na utsamu jamsava Na utsamu jatilo Uma coroa Incorruptive likitishpo Mazesta coroa E prakesh kifizere um pouco combate Ilumbalaba Ikuatarafe Uteu combate Umeu combate Akulua kamina Kungahela na mulu Kuala tua pozisão Ikui Ixi, ximu xawai Se você acabasse hoje a sua carreira Aloko a antiruawe na au Kamana muna Você o que diria? Terias que eu fiz um bom combate? Se anjo, anjo Agora são sete Agora Se a sua carreira terminasse Aloko a antiruawe na au hela O que você teria? Terias que eu fiz um bom combate? Terias que eu acabei a carreira? Porque acabar a carreira Não tem nada a ver com a idade Tem a ver com a sua missão Tua missão João Batista morreu com trinta anos E seis meses Sabe o que aconteceu? Mesmo assim Acabou a carreira Jesus Morreu com trinta e três anos Trinta e três Trinta e três Mas quando chegou na cruz Eu disse está consumado Sabe o que é isso? Como eu disse Acabei a carreira É importante acabar a carreira O importante é acabar a carreira Levantes as mãos franceses Para consigo O que é isso? Não me perdoa Chana macumbu Chana Má 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 Amém. 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 Essa última estrofe me agrada. É uma parte que canta aqui laua fé que acaba a carreira. Amém. Essa é uma peça pra mim... Cê liga vila e t allowance했어요... Zitakaba iku sakaloko, ziku tukam. 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 com alegria, suas mãos flores, pai abençoa o seu povo, abençoa a sua igreja, a cada telespectadora, seja agraciada, seja agraciado, pai nos ajude a fazer um bom combate, a acabar a carreira, a guardar a fé, que não haja nada que robe a fé do seu povo, venha o que vier, aconteça o que acontecer, não permita que ninguém se perca, diz que nos acompanha onde estão conosco, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, você que está doente, receba a sua cura em nome de Jesus, você que está aprisionado por um demônio, seja livre desse inferno, seja livre dessa maldição, receba a cura e vida em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, amém, bênção para todos no nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe você e sua família, use essas contas que passam no seu rodapé, ajude a obra de Deus, a nossa estade aqui, são custos.